Olá, tudo bem com você? Aqui é Márcio Martins do IBN Coaching. Eu estou passando aqui hoje para falar para você um pouquinho mais sobre a hipnose. Mas eu quero falar na hipnose relacionada às nossas três formatações mentais. Como a mente se comporta conscientemente, inconscientemente, subconscientemente. Essas três formatações são a mente consciente tem uma preocupação, tem um contexto ou tem um motivo para existir relacionada a tudo o que acontece conscientemente. Ou seja, dar lógica para as coisas, se faz sentido, se não faz sentido. Se isso é algo que atualmente afeta a nossa estada, se é importante ou não é importante, diretamente a nossa mente consciente consegue correlacionar. A mente subconsciente tem uma função específica de acionar o que está no nosso inconsciente e ofertar para o consciente. A mente inconsciente, que é dividida em três formatações ou três camadas, ela tem uma camada mais superficial, a camada mediana e a camada mais profunda. Guarda ali o que? Memórias. Memórias como memórias mais recentes, não tão recentes quanto aquelas que estão no nosso consciente, mas as memórias um pouquinho mais recentes, pode ser memórias que eu me lembro especificamente. No inconsciente mediano nós temos memórias um pouquinho mais profundas, mas ainda intermediárias, que são memórias que eu preciso fazer um pouquinho de esforço para lembrar. E as memórias que estão no inconsciente profundo são memórias que a grande maioria das vezes eu nem lembro. Eu tenho comportamentos embasados por ela, impulsionados por essas memórias, que nós podemos chamar de crenças, mas eu nem lembro, eu não tenho acesso literal a elas. São memórias que acontecem muito inconscientemente e que me fazem, inclusive, ter comportamentos muito inconscientes, que eu não consigo relacionar conscientemente. Por que é importante saber isso para quem gosta de hipnose, para quem quer buscar o curso de hipnose, a introdução à hipnose que nós temos no Instituto? Porque é fundamental que um hipnotista, que esse indivíduo que trabalha com a hipnose, possa ter acesso a esse conhecimento, para saber em que camada da mente está colocado, e não só isso, saber também como conduzir os processos mentais, tendo em vista que um hipnotista tem como função primária eliminar um pouco o processo consciente, transpor o processo consciente, para acessar os processos inconscientes, para que lá dentro nós possamos trabalhar e ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos, suas metas, etc. Então, essa é a dica que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!